Pirola, eu acho que eu vou morrer. Que nada, até que você tá forte, corado aí. Que nada, eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo esse saco? É seu? Era meu, agora é seu. Meu? É. Olha, é tudo pra você. Vige, quanto dinheiro, onde é que você arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Mas o que é isso, Nhoinho? Você juntou, juntou, juntou pra quê? Pra mim casar, né? Mas demorou muito, agora não tem mais jeito, né? É. Quer dizer que você nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhoinho? Eu sou de virgem. Ah, mas então... Então, tá certo, Nhoinho. É destino. Ah... Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhoinho, a vida é assim mesmo. Você queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e... Já não... Não dá mais pra casar, já tá fora de distribuição. É assim mesmo. Deus dá o saco, o diabo carrega a farinha. Eu... Eu queria dar esse dinheiro pra São Cristóvão. Mas ele foi caçado, né? É. Me falar a verdade, eu não sei. O pessoal fala que ele foi, né? Agora não sei também, não. Pois é. E como eu não tenho herdeiro... E gosto muito de você... Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Eu só posso dizer pra você, Nhoinho. Deus lhe pague. Deus lhe pague por você ter escolhido eu... Pra ficar com o herdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Toma um salamargo, Nhoinho. Salamargo pra tosse? Ué, você toma e vê se você é capaz de tossir. Eu não vou ter mais sossego na vida. Essa dinheirada em casa nunca mais vai sossegar. Vai ficar sossegado, sim. Eu só quero que quando eu morrer, você deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui já és um homem que guardou. Guardou. E no fim foi guardado. É isso mesmo que eu ia falar. Eu sabia. Pai. Bença, pai. Oi, Deus te abençoe, filha. Oi, Zé. Oi. Vamos comer? Ah, não. Obrigada, pai. Vou comer mais tarde pro pessoal lá de casa. Vai comer galinha, hein? Oh. Eu nem não lembro mais quanto tempo faz que eu comi galinha. Quer saber de uma coisa que o migalinha foi... Foi quando... Quando sua mãe... Sua mãe... Coizou. Não foi, Zé? Foi. Foi. Tu não sabe nada, coial. Você tava nascendo, aquele dia. Que isso, pai? Onde é que só arranjou tanto dinheiro? Foi seu nho-nho. Como ele estima muito nós, deu tudo o dinheiro que ele juntou pra mim. Nossa, pai. Eu nunca vi tanto dinheiro junto. Olha, mas acho que não é bom a gente ter isso em casa, não. Eu já falei pro pai que isso não vai dar certo. Vão roubar nós. Pobre é assim mesmo. Quando não tem, quer ter. Quando tem, não sabe o que faz. Imagine. Imagine vocês se nós ganhasse na loteria espiritiva. Tchau, pai. Tem um bando de cangaceiro aí fora. Cangaceiro? Tenha medo, filha. Pode deixar que eu me entendo com eles. Isso é gente boa. Ô, de casa. Não precisa ter medo não, gente. Nós só queremos usar só água e tratar a desanimar. Água e capim é o que não falta aqui. E ali do lado tem um rancho. Não tem tanto conforto que nem aqui, mas dá pra passar uma noite. Daqui a pouco nós vai lá pra levar um cafezinho pro senhor. Nós não dispensamos, não. Nem o café e nem a posada. Deus lhe pague. O homem cedeu o rancho. Por essa noite vamos ficar por aqui mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vocês querem a caneca? Temos aqui. Você está com a cabeça nesse toco de pau aí? Eu vou buscar um travesseiro, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Vai embora que já é tarde, senão o Mário não vai gostar. Bença, pai. Deus te abençoe, fia. Até logo pra todos. Até logo. Até logo. Pai, toma cuidado com os homens aí que a gente não conhece eles, hein? Não tem perigo, fia. Até já estou acostumando com os homens. E você vê se vai pra sua casa que eu quero dormir. Hoje eu vou dormir aqui. Tá com tudo, hein, pai? Vai plantar batata você também. Tchau. 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 Amém. 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 Você não tá precisando de alguma coisa? Tô. De quê? Você vá dormir e não volte mais aqui. Amém. Ô gente, olha só o que tem aqui. Esse homem é louco. Me deu um saco cheio de dinheiro pra mim dormir. Não mexe nisso aí. Vai devolver pro homem. Isso mesmo. Ele foi muito bom pra nós. Seu Pirola. Seu Pirola. Nunca mais pra sair. O senhor não tem medo de cangaceiro? De cangaceiro eu tenho, mas tem muita fé em Deus também, né? Sorte sua nós não ser cangaceiro mesmo. Ué, e essas roupas? É brincadeira. Nós passamos em Pernambuco, gostamos, aproveitamos e compramos. É, mas eu passei a noite inteira sem dormir por causa dessa porcaria desse chapézão. Tá bom, seu Pirola. Agora eu quero pedir uma coisa pro senhor. Guardar esse saco de dinheiro muito bem guardado. Porque o mundo tá cheio de ladrão. Tá mesmo. Ó, seu Pirola, tá aqui o senhor também. Tava junto. Guarda esse pra vocês comprarem a mortandélia. De onde, pai? Obrigado. Vocês vão pra onde agora? Ela vai entregar um gado aqui na fazenda Cruz Arta. Ah, tá bom. Quando precisar de alguma coisa, tá as ordas aqui, né? Muito obrigado, seu Pirola. Então, até logo. Até outro dia. Até outro dia. Até logo. Até logo.